Olá, tudo bem por aí? Nós estamos ao vivo direto do Espaço da Sorte aqui na Avenida Paulista, noite de quarta-feira, onde acontece o sorteio da mais milionária. Hoje, concurso 186, com um prêmio estimado de 13 milhões de reais. Para esse sorteio, nós utilizamos dois globos que já estão aqui preparados. O primeiro carregado com 50 bolas, onde vamos sortear seis números e logo ao lado temos o suporte com seis bolas, onde vamos sortear dois trevos. Ao meu lado, as auditoras populares que já acompanharam a preparação dos globos, vão fiscalizar e validar os sorteios nessa noite. Natalina Alves e Sônia Domingues, boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela presença, viu? Tudo pronto por aqui. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando com 50 bolas. Nesse primeiro globo, vamos sortear seis números e o primeiro já chegou, que é o número 47. Concurso 186, da mais milionária. Temos o segundo número, 03. Vai conferindo a sua aposta e acreditando na sorte, que chegou a terceira bola, número 25. 25. Vamos lá, aguardando a quarta bola, que é o número 16. Prêmio estimado de 13 milhões de reais, será que sai hoje? Número 15. 15 é a quinta bola sorteada. E a última bola nesse globo, número 21. Se você já acertou essas seis dezenas, torce para acertar os dois trevos e levar esse prêmio estimado de 13 milhões de reais. No globo ao lado, vamos sortear dois trevos. Bolas posicionadas, valendo! Reta final do sorteio da mais milionária nessa noite de quarta-feira. Sorteio acontecendo ao vivo, direto de São Paulo. Temos a primeira bola, que é o trevo número 3. 3. Primeiro trevo. Aguardando o segundo e último trevo, para fechar esse sorteio. Chegou e é o trevo número 1. Conferindo, no primeiro globo sorteamos seis dezenas, 47, 03, 25, 16, 15 e 21. No segundo globo sorteamos dois trevos, 3 e 1. As auditoras que acompanharam de pertinho confirmam os números sorteados e também os trevos sorteados agora? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Daqui a pouco no site oficial da Caixa, você tem detalhes desse sorteio. E os próximos sorteios da noite, com a apresentação de Pereira Júnior, você acompanha pelo Facebook e YouTube da Caixa e também da Rede TV. Obrigada por sua companhia aqui. Até a próxima. Um beijo!